Busca o terceiro Agora ele tem que descer Se alguém fosse vencer esse round Se alguém tivesse possibilidade Era um RHB Agora tá com o segundo Amor Amor Outro Boa, 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 Boa Boa, Boa Boa Boa, Boa 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 Bo O Leonardo lá embaixo agora ali, o Jäger, P12, fica difícil para ele, viu as costas do Goldberg, consegue a eliminação, tentando parar a parede, o Goldberg não conseguiu, o Tony está bacana, na trocação, o Goldberg consegue levar o Tony também, dobro que dele, aqui ali, que será melhor, o Tony mais sem atividade, submetralhadora, né, abatendo ele, olha lá, triple kill do Goldberg, um direita t-bagzinho, rapaz, olha lá, pra quem vai fazer isso, 4, levou 4, leva o Hulk, leva o Hulk, vai Gosto, leva o Hulk, vai Gosto, leva o Hulk, vai Gosto. E aí 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 Essa Tá até vão sair o que quiser E aí Eu tô no bombe no bombe no bombe no bombe Peguei no bombe Eu tô com medo Boa da guerra Meu Deus, mano, boa, gado Uma tio pra ganhar, véi Só mais 15 segundos Boa, boa, boa Tchau, tchau